Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Last to Survival Zombie Games Bora testar esse game aqui pra gente ver como é que é, beleza? Não sei se eu já joguei ele ou não, não tô me recordando agora, beleza? Mas bora aqui pra gente ver como é que é Tá carregando Vamos aguardar Rapaziada do céu Cara, jogo de zumbi, mano, eu gosto muito, muito, muito Days of Resident Evil 4, cara Que foi o primeiro jogo de zumbi que eu joguei na minha vida Eu tenho muita vontade de jogar Tales of Fuzz e Days of Grunt É um dos dois jogos que eu tenho muita vontade de jogar Tales of Fuzz, Days of Grunt, só que não tem oportunidade, né? Mas um dia eu vou ter ainda, se Deus quiser Eu acho um dos jogos mais top que tem, sim Tales of Fuzz eu tenho mais vontade ainda Só que Tales of Fuzz eu tenho mais, não sei porquê Ah, os dois, cara Desde quando, tipo, eu tinha, tipo Tenho vontade, tipo assim, de comprar um PS4 pra jogar Só que daí eu não consegui Ah, um gráficozinho top, hein, cara, ó Show de bola, hein, cara Esse jogo já não roda em celular muito Celularzinho meio barrelinho, sabe? Bora aqui pra ver como é que funciona Tô aqui para arrasto na tela, tal, tal, tal Aqui, tira Tem mira Cabeça, toma Aí, ó, vai, vai, vai Nossa, cara, que da hora em esse jogo, mano Deixa eu apertar F11 aqui Aí, foi Nossa Uou, arranquei a cabecinha dela Ô, louco, tio Ô, cara, mano Acho que é isso Acho que é isso Vamos escutar o round, talvez Descubra algo Ok Peraí, só Vim aqui Aumentar o volume um pouco mais aqui do jogo Pra vocês escutarem Ah, eu tô achando que vocês não estão escutando a áudio do jogo, não Peraí, deixa eu ver aqui Ah, tá sim Só que eu não tô escutando Acho que o meu volume tá baixo Aqui, peraí É, agora foi Continuar Vamos lá Michel Liga do rádio FM Antigo Rádio Reencontrado Cidade de Abrigo Pã, pã, pã Ok Bora Interessante o jogo, cara Interessante, interessante mesmo Preciso de alimentos Preciso de alimentos Também gastei muitas balas naquele beco Este posto de combate deve ter ambos Aqui, vamos ver Bomba 2 Capilche Já era Toma, toma, toma 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 na base Toma na base Toma na base Toma na base Toma, vem Toma na base 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 Vem Vem Toma na base Tá doidão, ué Toma O cara Descontou minha vida Mano As vezes tá bom Eu vou usar granadas Beleza Já era Acho que é isso Ok Tá aí na Está sozinha Desde que Concei a gente Já tentava Lavar abrigo Viu Na transformação Ficou tudo Tá aí na Minha irmã Ela pode estar lá Preciso verificar Ok Pode ir sozinha Eu não quero ir não Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Que eu tô de boa Tô de boa De boa De boa mesmo Fique à vontade Ok Vamos pro hospital Então Iniciar Sempre jogos assim Você tem que gastar Alguma coisa Dei tipo Tem hora que ele limita Você não jogar Não sei pra que isso Aí Virei uma mulher agora Puta Doze Toma Puta Tá maluca Sai fora Esses aqui Vem correndo Dá medo Puta 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 Sacão Tá doido Mano Esses aqui Vem correndo Dá um susto Na gente Cara Você tá maluco Que eu acerto aqui Já era Acabei com eles É isso que eu faço Acabo Acabo com a maldade Acabo com a maldade Que eu do bem Do bem Do bem A maldade Minha inimiga Ok Como assim Rapaz Tá maluco Paca Não Paca Não Paca Nossa Que gordura Vai dar trabalho Se vir perto Vai tomar Vai tomar Vai tomar Patada Vai tomar Patada Da boa Fudeu Nossa Fudeu muito Fudeu muito Fudeu muito Fudeu muito Nossa senhora Bugou aqui o negócio Para Nossa Estranho O Lucas Estraguei o meu mouse Nossa Estraguei o meu mouse Não Não para Mais de tirar Ficou automático Que negócio Cara Eu acho Que é por causa De ter acabado Da faca Eu acho Nossa Eu acho Bugou tudo Ali Ficou Tirando Sem Sem lombra Eu acho Que bugou Mesmo Porque Ela está Normal Senão Estava Ticando Duro Aqui O jogo Que bugou Mesmo Eu acho Vamos lá. Vamos lá. Isso que é jogo de celular, isso, cara, no computador. Manda do céu, que foda isso. Ai, dor nas minhas costas, cara. Tem que comprar uma cadeira pra mim. Passa, foda-se. 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 Ufa, foi, achei que ia morrer agora, mano. Meu Deus do céu, ele tá doido, cara, que jogo doido. Pessoal, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo, cara, te aguardo aqui no mesmo horário de sempre, beleza? Então é isso, falou, tchau pessoal, fique com Deus.